Mãe Tiá Guedes, essa arquiteta que também participa da Mostra da Artefato no D&D, foi a nossa convidada para montar essa área externa e ela desenvolveu ambientes com excelência. Vamos conferir. Apesar de ser a sétima edição da Mostra, esse é o primeiro ano que eu participo como montagem, fazendo parte, sendo arquiteta do projeto, para mim é uma experiência única, eu acredito que a gente acaba conhecendo bastante parceiros, amigos. Dessa edição eu propus dois lounges separados, um na entrada da casa, para onde a gente recebe mais os amigos, faz uma conversa mais descontraída, e o outro, caminhando um pouquinho mais para a lateral, algo mais intimista, onde a gente possa fazer algumas entrevistas, ter uma ambientação mais acalorosa, porque tem um pouquinho de lounge com sofá, poltronas e puffs. Artefato Beach & Country, como já é parceira da Mostra da Vivere, foi bastante bacana, então eu consegui trazer para dentro do ambiente peças com bastante texturas, tramas diferentes e também um pouquinho de tons terrosos, que esse era o meu interesse esse ano. Então eu mesclei um pouco de tons neutros com um toque e uma pincelada de um laranja. E o da Vivere é um espaço de convivência, de fazer ações de relacionamento. Você, Rafael, como gerente de relacionamento com arquitetos e decoradores, o que você está achando da nossa mostra, da nossa exposição? Estou adorando a mostra, é muito interessante ver a campus, esse clima gostoso da cidade, sempre gostoso de estar aqui novamente, e todo mundo se sente à vontade aqui nessa casa, é muito aconchegante. E, Rafael, como é que você vê Beach & Country, os produtos do Artefato no da Vivere? Então, tudo a ver com esse ambiente, são ambientes bem casual, super gostoso de sentir, de sentar, e todo mundo está usando e abusando das peças, né? Então, todo mundo pergunta de onde é, então isso está sendo bem gostoso. E hoje, a sensação é essa, que o Artefato atende justamente esse clima todo da montanha, né? Sim, atende tanto praia, montanha, quanto o urbano. Então a gente vai para todos os públicos, né? Eu, a primeira vez, estou visitando a mostra, mas mais importante do que a mostra são as pessoas envolvidas. A Carmen, o Bruno, com uma energia muito alta, pessoal, muitos amigos conhecidos aqui, prestigiando, empresas consolidadas, sensacional essa vista, né? Que dá pra todo aqui o capivari, pra parte do tênis, clube, e como sempre, com muito estilo. Está curtindo? Não saia daí, que tem mais da Vivere na Montanha. Sétima Mostra.